E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo no dia de hoje. Vamos dar continuidade a esse airdrop da AEX, essa exchange que a gente trouxe aqui, esse airdrop, dia 5 ontem, né? Então, eu recebi no médio que eles dão aqui, tem mais dois dias aqui da ARPA e da GAT. Então, vamos fazer esses dois para a gente ganhar mais, mais e mais satoshis aí, ok? Lembrando que você tem que clicar no link da descrição e fazer a sua conta lá na AEX, porque você vai precisar do seu UID, que é a sua identificação na AEX. Vou abrir a minha aqui. Você vai precisar desse número aqui, ok? Que você vai clicar aqui no seu perfil e você vai precisar desse número aqui, ó. 8-2-21-15, ok? Esse é o meu, você vai precisar do seu, ok? Depois de fazer na sua conta. Eu vou deixar o link do vídeo anterior, onde eu mostrei como fazer a conta aqui na AEX, para a gente não se alongar muito nesse vídeo, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro formulário aqui, que é da ARPA, ok? Eles vão compartilhar 8.400 ARPA para todos aqui, entre o dia 5 e o dia 7 de abril, ok? Esse é o dia 2 e depois a gente vai fazer o dia 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é registrar a sua conta lá na AEX. Depois de registrar, você vai pegar o seu UID, ok? Então, vamos responder as perguntas dele. Você tem o médium aqui, onde ele mostra aqui todas as respostas. ARPA, 137 milhões. Então, vamos marcar aqui 137 milhões. Depois é 18% e resposta 3, 18% e o 3 aqui, ok? Depois a gente responde 14 e Q3 2021. 14 e Q3 de 2021, ok? Eles querem a nossa conta do Twitter, porque nós temos que estar seguindo a AEX Plus e a ARPA Oficial. Vamos seguir a ARPA, porque eu ainda não estou seguindo a ARPA, ok? Vamos seguir aqui a ARPA. Aqui está ARPA Oficial. Vamos seguir eles, ok? E voltar lá no formulário para preencher o nosso username do Twitter. Você não precisa se preocupar com a carteira, porque isso irá ser pago diretamente na sua exchange AEX, ok? Eles pagarão diretamente lá. Então, vamos botar agora o meu UID aqui. O que é esse aqui, 822115. 822115, ok? E envio o formulário. Eu vou deixar os dois links do médio aí, para que você tenha tudo o que você precisa saber aí. É um link do médio, onde tem todas as informações, informações, inclusive tem o formulário aí para você poder preencher, ok? Agora vamos fazer o da GAT aqui, que é esse outro formulário aqui, ok? E vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui, vou colocar já o meu username do Twitter, que eu já sei que eles vão pedir para eu seguir. Colocar o meu UID aqui, que é 822115, ok? 822115. E vamos seguir lá. É só a AEX Plus, então não precisa seguir nada de GAT. Ah, tem que taguear três amigos, ó. Eu já ia esquecendo desse detalhe aqui. É, mas eu já tagueei três amigos. Eu já tagueei no primeiro airdrop que eu fiz, ok? Então vamos lá. Vamos responder as perguntas aqui. Então você vem aqui no médio, e ele tem aqui as perguntas. 2013 é a primeira, 2013. A segunda é GAT is the platform currency of the AEX Exchange. Voltamos aqui. Respondemos. O terceiro é 6 milhões. É isso aí que está escrito. Você só pode, só precisa colocar aqui. O 4 é o 1.957. Ok? É o 4. O quinto, DeFi Pool, ok? É Cake Belt com 58 API e BTC com 15 API. Ok? É... É... Cake Belt com 58 e aqui BTC com 15 de API. Ok? É... Ok. Já as questões terminaram. Agora é só a gente enviar e ficar esperando que eles vão compartilhar na plataforma aí os nossos ganhos aí da GAT. Beleza? Então é isso. Vídeozinho rápido. Airdrop concluído aí. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Tá bom. Tchau. Tchau.